O relator do projeto no Senado, o senador Ricardo Ferraço, apresentou o relatório pela aprovação total da proposta e rejeição das emendas, sem alterações, portanto, com relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Pelo que foi acordado entre os parlamentares, o dia de hoje foi reservado para a leitura do relatório e de votos em separado, além das discussões sobre o tema e a votação na comissão, deve ficar para a próxima semana. No Senado, o projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista brasileira já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, tramita agora na Comissão de Assuntos Sociais e ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário da Casa. Essa proposta foi encaminhada pelo governo federal ao Congresso Nacional para adequar à legislação as novas relações de trabalho e favorecer a geração de empregos no país. O texto prevê, entre outros pontos, que trabalhadores e empregadores façam acordos com relação a alguns pontos da legislação trabalhista e que esses acordos se sobreponham ao que está previsto na legislação, é o chamado o acordado sobre o legislado. Isso vale para algumas questões, como parcelamento de férias, banco de horas e trabalho de casa, mas o projeto de lei, ele preserva os direitos dos trabalhadores, como o direito a férias, ao fundo de garantia por tempo de serviço e ao seguro-desemprego, entre outros pontos. A nossa proposta, ela mantém todos os direitos consagrados e amplia a perspectiva de nós integrarmos mais brasileiros no mercado de trabalho com carteira assinada e com todos os direitos.